Ué, quem são vocês? Eu é que me pergunto, o que você está fazendo na nossa pousada? Pousada? Que pousada? Essa aqui é a minha casa. Mas um sujeito careca e meio feioso nos alugou essa pousada. Troll, venha já aqui. Olá, Rosi. Você veio alugar uma pousada? Não, Troll. Eu vim encher um certo folgado de porrada. Desculpe, Rosi. Mas aqui só alugamos pousadas. É mesmo, Troll? Eu espero que você alugue quartos de hospitais. Porque você vai precisar de um. Desculpe, Rosi. Eu só alugo pousadas, como essa aqui. Com licença, a senhora poderia se retirar da nossa pousada? Nós queremos ter um pouco de privacidade. Corrigindo, vocês três vão... Ir. Vocês ainda vão me pagar o aluguel da pousada, não vão? Acala essa boca. Puta que pariu. Troll, Troll, Troll. Troll, Troll